A Cultura Gesta em Lisboa recebe nesta quinta-feira aquele que será um momento marcante que fecha as comemorações dos 40 anos da Universidade de Domingo. O maestro António Vitorino de Almeida assume a batuta da Orquestra da UEM para um concerto que junta alunos e professores do Departamento de Música no mesmo palco. Em semana de ensaios todos os detalhes são preciosos para ultimar aqueles que são os detalhes principais para o espetáculo desta quinta-feira. É uma orquestra de jovens músicos, esta que vai atuar, tem já vários professores, mas realmente é bom misturar alunos e professores e tudo. E trata-se de uma peça que eu estarei cá, que eu dediquei há vários anos, aos 35 anos de carreira do Teatro Barraca de Lisboa, de Direção Guerra, de Walter Costa. E, por outro lado, há uma obra que me foi encomendada pelo próprio reitor, que é a minha Sexta Sinfonia, que já foi estreada também em Guimarães e Braga e que, portanto, vai ser a peça final do concerto. E, portanto, é um concerto que premissa, se reveste de um especialíssimo significado. Um trabalho com uma jovem orquestra que dá já há alguns passos, mas que necessita ainda de uma maior profissionalização. É muito importante que a orquestra se mantenha. Penso que há que criar condições para isso, porque são boas montadas e não servem para nada. Diz-se que está a viver no cheio. Não, é preciso criar condições para que esta orquestra não só se mantenha, como se rendibilize também, que comece a render, pode render. Uma orquestra é uma coisa que não é só para gastar dinheiro, é também para ganhar dinheiro. O Presidente da República Portuguesa, Aníbal Cavaco Silva, será uma das personalidades presentes neste momento simbólico. É um concerto que fecha o ano de comemorações do 40º aniversário da Universidade de Domingo. O Presidente da República Portuguesa, Aníbal Cavaco Silva, será uma das personalidades presentes neste momento simbólicas do 40º aniversário da Universidade de Domingo.